E agora você fica com o quadro Um Toque de Classe e o maestro Vladimir Silva comenta uma obra que está ligada ao Natal. Conheça! Johann Sebastian Bach compôs o Oratório de Natal, catalogado como BWV248, em 1734 para a celebração do Natal em Leipzig. A obra sintetiza a habilidade técnica de Bach e a tradição litúrgica da época. O Oratório está dividido em seis partes que abrangem desde o anúncio do nascimento de Cristo até a fuga para o Egito. Bach entrelaça coros, áreas e recitativos para contar a história sagrada de maneira majestosa. Cada parte possui uma atmosfera única, refletindo a amplitude de emoções associadas à temporada natalina. A instrumentação exuberante, incluindo trompetes, flautas e cordas, realça a grandiosidade da história e da composição. Bach habilmente incorpora corais tradicionais, elementos pastorais e reflexões contemplativas, criando uma obra que transcende o tempo e ressoa ainda hoje. O Oratório de Natal é um ciclo de seis cantatas feitas para serem apresentadas separadamente. Bach compôs uma para cada um dos três dias de festa de Natal. Uma para o Ano Novo, uma para o Domingo depois do Ano Novo e a última para a Festa da Epifania. O Oratório de Natal é um ciclo de seis cantatas feitas para a Festa da Epifania. O Oratório de Natal de Bach encanta auditórios e também serve como uma poderosa expressão da devoção do compositor à mensagem espiritual do Natal. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Feliz Natal e até a próxima semana. O Oratório de Natal é um ciclo de seis cantatas feitas para a Festa da Epifania. Obrigado. 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 Obrigado.